A senhora e a sua oposição, nós só precisamos respeitar a prefeitura também. A prefeitura tá falando... Alguém, vocês aqui, gente, tá certo ele não colocar a câmera lá? Tá certo? Tá certo não ter câmera? Cuidado do filho de vocês? Tá certo, gente? Fala, gente, fala! Fala se tá certo isso! Fala, pelo amor de Deus, fala! Fala, tá certo isso? Tá certo não ter câmera naquele lugar? Tá certo? A cidade não ser protegida? Tá certo, gente? A cidade não ser protegida? Tá certo não! Abre a boca, povo! Até quando você conseguir entender? Até quando? O que tem de errado vai ser... Vai ser hoje! Hoje vai ser tudo! Tudo que tá em oculto, tudo que tá em oculto vai vir, tá? Só isso, tudo que tá em oculto vai vir. Você não tem o direito! Você não tem o direito de me defender a prefeitura e nem quem tá trabalhando lá, não! Tá? Você não tem o direito! 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 Tá? Você tem que estar empenhado de buscar a minha filha! Não, senhor! Essa delegacia estava fechada! A delegacia fechada! Abriu no domingo, quatro horas da tarde pra mim acender! Tá? Tinha romaria! E ninguém aqui ficou preocupado com a minha filha! Nós fomos atrás! Nós fomos atrás! Olha, depois de três dias que colocaram lá, Arassar e Goma, atrás da criança! Depois, mostra uma foto lá, com um monte de carro, com a foto da criança! Itocrisia! Itocrisia! Eu também! Não usem o nome de Jesus! Eu faço o que eu disse! Eu sou uma mãe! A senhora está exaltada! Eu não tenho! Vocês têm que cobrar, gente! Cobrem, gente! Cobrem! Cobrem! É o direito de vocês! Não se vendam por cargos! Não se vendam por cargos! Gente, é o direito de vocês! Vocês são cidadãos, gente! Cobrem! 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 Não se vendam! Não se vendam! Se vocês se venderem, esse mundo vai ficar pior! Vai, vai, vai ganhar mais de novo! Não, deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Aqui, ó! Deixa eu falar! Aqui tem muito ponto de drogas! Cadê o policial daqui? Acaba aqui esses pontos de drogas! Tem muito ponto de drogas! Que não é hora! Que não é hora que eu me venho falar pra mim! Que eu não tenho que falar do Prefeitura! Que eu não tenho que falar do Prefeitura! Tá morrendo do Prefeitura! Porra, o que é isso? Daniel! 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 Porra, Prefeito! Daniel! 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 Daniel!